e vengo 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 Nova Era Games jogos para Playstation 3 Playstation 4 e Xbox One em mídia digital vamos que vamos galera do YouTube beleza aqui quem fala mais uma vez eu vou dar trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui trazendo para vocês mais vídeos na época de jeito é assim que eu estou fazendo mais um rastro speed test desta vez é o hot knife versus o imposto fênix galera então vamos lá pronto para jogar aqui vamos ver no que que dá esse hot knife foi um dos carros mais desejados aí do GTA 5 no PS3 e Xbox 360 quando ele era apenas carro das edições de colecionador quem tinha pirava os hackers é quem tinha a edição de colecionador se esbanjava quem tinha também ali simplesmente é era hacker ficava lá pagando de gatinha agora não na geração nova tá liberada aí também quanto tanto quanto no PC e a galera nem liga mais para o carro tipo você não vê quase ninguém dando um rolê com essa caranga mas essa caranga é muito épica de verdade tem um cara que faz um programa no history que ele tem uma loja de carros e mano é muito foda ele tem uma porra dessa ele fica andando no meio da rua das ruas de las vegas lá o baguinho muito foda velho vamos lá lá o ponto fênix está tentando ganhar a dianteira ali olha lá no finalzinho será que vai passar será que vai passar será que vai passar e e agora precisa do tirateio vem moleque vamos ver que posição que eu terminei caralho ele passou no último instante instante velho no último instante ali diferença foi de milésimos de segundos velho meu deus do céu acho que foi um dos rachos mais apertados que já teve de carros que não são iguais porque muitas vezes a gente faz uma sacra o verso de uma sacra o estoque jester versus o jester estoque aí você acaba pegando um carro conversível contra a outra a diferença um milésimo de segundo 40 687 678 contra vocês aliás um não 11 milésimos de segundo caralho a diferença muito pouco utilizando tudo por aqui já volto com vocês e é nós e vamos lá galera voltamos aqui certo segundo racha aqui do dia de hoje mano foi muito foda velho foi muito foda a diferença foi de 11 milésimos de segundo né foi quase zero utilizar quase zero então vamos lá vamos tirar aqui a te fazer o tiratema aqui para ver qual é que é mesmo se rola essa mesma diferença você vai rolar aí um empate sei lá porque mesmo muito pareio talvez tenha sido alguma coisa que eu tenha feito de errado aqui no circuito que acabou dando a vitória para o fênix ali por tão pouco em cima do rótulo que nós vamos lá lá o fênix já começa a buscar o óculos que nós ele lindamente certo vixi vixi vai buscar de novo moleque vai buscar de novo mas não tem não é infelizmente o fênix ele é mais foda elasticamente o foda elástico do que o hot knife então é isso galera se você gostou deixe seu like se você gostou mais ainda favorita o vídeo não é inscrito no canal gostou do que viu simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais vídeos e as redes sociais do canal estão todas na descrição não esquece de adicionar elas porque você não pode perder o conteúdo também as pages de gta qual faço parte que nem mais uma vez agradecer o chorão ao filipe a todo mundo valeu galera todos os inscritos muito obrigado pela época marca acima de 100 mil inscritos valeu beijo nessas suas bonas gostosas e gordas e fui